Ainda vou te conquistar Passa o tempo de passar Água mola em pedra dura, bate, bate Até que fura, ainda vou te conquistar Ainda vou te conquistar Passa o tempo de passar Água mola em pedra dura, bate, bate Até que fura, ainda vou te conquistar Diz o ditado, quem espera sempre alcança Eu não perco a esperança de algum dia te amar Sua presença balança minha estrutura Você me leva à loucura quando te vejo chegar Eu não consigo mais conter tanto desejo Me deixa provar, te abeijo, me deixa meu bem provar Eu tenho um grande amor guardado, tão gostoso Vai ser tão maravilhoso quando eu te conquistar Eu tenho um grande amor guardado, tão gostoso Vai ser tão maravilhoso quando eu te conquistar Ainda vou te conquistar Passa o tempo de passar Água mola em pedra dura, bate, bate Até que fura, ainda vou te conquistar Ainda vou te conquistar Passa o tempo de passar Água mola em pedra dura, bate, bate Até que fura, ainda vou te conquistar Diz o ditado, quem espera sempre alcança Eu não perco a esperança de algum dia te amar Sua presença balança minha estrutura Você me leva à loucura quando te vejo chegar Eu não consigo mais conter tanto desejo Me deixa provar, te abeijo, me deixa meu bem provar Eu tenho um grande amor guardado, tão gostoso Vai ser tão maravilhoso quando eu te conquistar Eu tenho um grande amor guardado, tão gostoso Vai ser tão maravilhoso quando eu te conquistar Ainda vou te conquistar Passa o tempo que passar Água mola em pedra dura, bate, bate, bate Até que fura, ainda vou te conquistar Ainda vou te conquistar Passa o tempo que passar Água mola em pedra dura, bate, bate Até que fura, ainda vou te conquistar Ainda vou te conquistar Passa o tempo que passar Água mola e pedra dura Bate, bate até que cura Ainda vou te conquistar Quando um sujeito bebe mesmo pra valer Está sentindo no seu peito uma paixão Sofre calado longe do seu bem querer Vive chorando o seu pobre coração Seu pensamento está ligado sempre nela O cara bebe pra esquecer a sua dor Dorme sonhando com o seu bem verdadeiro Ele abraça o travesseiro pensando que é seu amor Homem não chora, não se entrega a bebida Enfrenta meio mundo pra ganhar sua querida Tem que lutar para ela gostar dele Mas se ele quer beber La chassa nele La chassa nele La chassa nele Homem que é homem não tem sangue de barata Luta com garra com toda força que tem Homem não chora por um amor vira lata Enfrenta tudo por um verdadeiro bem Homem que ama dá tudo pra sua amada Cama, comida, muito amor, muita paixão Homem não pode fazer a mulher sofrer E na hora do vamos ver O homem tem que ser machão Homem não chora, não se entrega a bebida Enfrenta meio mundo pra ganhar sua querida Tem que lutar para ela gostar dele Mas se ele quer beber O homem tem que ser machucado 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 Volta amor, eu lhe suplico, imploro por piedade É triste a saudade que eu sinto de você Aqui tudo está sem vida, meu viver é um tormento É cruel meu sofrimento, não consigo lhe esquecer Suas íntimas roupinhas aumentam meu desespero Elas são meu travesseiro colado em meu rosto assim Me deito sobre sua saia pra te sentir do meu lado Durmo sozinho abraçado com a sua calça jeans Sua jaqueta desbotada me serve de cobertor Mas me falta seu calor, minha dourada companheira Sua blusa é meu lençol, me aquecendo a paixão louca Porém falta-me sua boca pra beijar-me a noite inteira Meus braços estão vazios porque não tenho seu corpo Meio vivo, meio morto, me arrasto na solidão Grande amor da minha vida, me devolva a vida agora Sem vida estou vivendo minha alma Do amor que chora Em suas mãos está a vida Do meu coração Sua jaqueta desbotada me serve de cobertor Mas me falta seu calor, minha dourada companheira Sua blusa é meu lençol, me aquecendo a paixão louca Porém falta-me sua boca pra beijar-me a noite inteira Meus braços estão vazios porque não tenho seu corpo Meio vivo, meio morto, me arrasto na solidão Grande amor da minha vida, me devolva a vida agora Sem vida estou vivendo minha alma Sem vida estou vivendo minha alma Por que chora Em suas mãos está a vida Do meu coração Do meu coração Eu quero nesta noite ver o brilho do luar Pois eu quero te amar Eu quero te amar Também quero ver o brilho do teu olhar Do teu olhar Quero me afogar em beijos Quero me afogar em beijos Matar meus desejos e fazer loucuras E fazer loucuras Minha fonte de prazer Minha fonte de prazer É você mulher Quero fazer desta noite uma grande noite Sem haver censura Viverei só pra você se você quiser Eu quero nesta noite ver o brilho do luar Pois eu quero te amar Eu quero te amar Também quero ver o brilho do teu olhar Também quero ver o brilho do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Quero me afogar em beijos Matar meus desejos e fazer loucuras E fazer loucuras Minha fonte de prazer É você mulher Quero fazer desta noite uma grande noite Sem haver censura Viverei só pra você se você quiser Viverei só pra você se você quiser Viverei só pra você se você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser Música Ontem à noite eu saí, tão cheio de planos Fui encontrar meu amor, conforme combinamos Mas ela não apareceu, eu fiquei te esperando A madrugada chegou e acabei não te amando Voltei pra casa magoado, só nela pensando E ela nem ligou pra dizer o motivo do cano Nunca vi noite tão longa, a maior do ano O sol deu a volta no mundo e me encontrou chorando O que foi que aconteceu? Não quero nem imaginar Se ela já me esqueceu Ou já tem outro em meu lugar Tem a pena de mim, tem a pena de mim Eu estou perdido Eu te amo por dois Venha dizer que foi Um mal entendido Sem a pena de mim Sem a pena de mim Eu estou perdido Eu te amo por dois Venha dizer que foi Um mal entendido Voltei pra casa magoado, só nela pensando E ela nem ligou pra dizer o motivo do cano Nunca vi noite tão longa, a maior do ano O sol deu a volta no mundo e me encontrou chorando O sol deu a volta no mundo e me encontrou chorando Você chegou tão gostosa, tão gostosa Cheirosa, uma rosa, linda demais E me deixou também gostoso, tão gostoso Galante, charmoso e muito mais E saímos caminhando sem destino Qual menina e menino que mãos dadas Anoiteceu Corações, saltitando e genuamente Paixão, beijos ardentes O amor aconteceu Corações, saltitando e genuamente Paixão, beijos ardentes O amor aconteceu O desejo nos prendeu Em suas redes, tudo azul, quatro paredes Tudo azul, quatro paredes Fantasias detonando Quanto mais você me dava liberdade Bem mais preso na verdade A você ia ficando Suas roupas voltam ao seu lindo corpo Felizmente, certas partes Elas nunca cobrirão É seu sorriso É seu sorriso, seu olhar que me alucina Nada mais ficar acima do seu meio do coração É seu sorriso, seu olhar que me alucina Nada mais ficar acima do seu meio do coração Sou seu menino homem E você mulher menina Sou seu menino homem E você mulher menina O desejo nos prendeu Em suas redes, tudo azul, quatro paredes Fantasias detonando Quanto mais você me dava liberdade Bem mais preso na verdade A você ia ficando Suas roupas voltam ao seu lindo corpo Felizmente, certas partes Elas nunca cobrirão É seu sorriso, seu olhar que me alucina Nada mais ficar acima do seu meio do coração É seu sorriso, seu olhar que me alucina Nada mais ficar acima do seu meio do coração Sou seu menino homem E você mulher menina Sou seu menino homem E você mulher menina Todo amor tem um mistério E uma história pra contar Todo amor tem um segredo E a gente tem que respeitar Nada acontece por acaso Tudo tem um mistério Tudo tem o seu porquê Não tenho culpa se o destino Está unido eu e você A gente nunca forçou a barra Aconteceu tão natural Nosso amor se fez sozinho Sem promessas de carinho Nosso amor é amor natural Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer A gente nunca forçou a barra Aconteceu tão natural Nosso amor se fez sozinho Sem promessas de carinho Nosso amor é amor natural Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Quem fala não conhece a verdade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer Deixa, deixa que falem a vontade Quem fala não conhece a verdade Quem fala não conhece a verdade Quem fala não conhece a verdade Não sabe a força do nosso prazer Bobagem, se preocuparem da explicação Sempre nós tá rolando paixão Sempre nós tá rolando paixão Deixa o amor e a emoção explodir pra valer Tô com saudade da senhora Mas esse mês não dá pra ir embora Vou ficar, vou trabalhar Mãe, pede o seu Zé pra desculpar Por esta hora eu me garro e pedi pra te chamar Mãe, por favor não vá chorar Quero ouvir você falar Como a nossa família está Mãe, diz pro pai ficar tranquilo Pode confiar no filho Que ele soube criar Mãe, se continuar chorando Só eu vou ficar falando E aumenta o meu sofrimento Mãe, me conta tudo de vocês Porque só vou ligar no fim do mês Quando chegar o meu pagamento Mãe, dá um beijo na Maria Penso nela noite e dia Diz pra ela me esperar Mãe, pede o seu Zé pra confiar Entender o que a senhora precisar E eu pago quando eu voltar Mãe, já comprei dois cortes de pano Pra senhora e o pai no fim do ano Desfilar em nossa festa Mãe, por favor não chora assim A última ficha está no fim Pouco tempo pra gente resta Mãe, se continuar chorando Só eu vou ficar falando E aumenta o meu sofrimento Mãe, me conta tudo de vocês Porque só vou ligar no fim do mês Quando chegar o meu pagamento Mãe, tô com saudade Da senhora Seguindo a trilha dos animais Eu entrei na selva pra me esconder Minha vergonha era demais Eu me escondi pra ninguém me ver Vergonha de ser chamado Filho de Deus e nada a fazer Vergonha de ser um homem E não lutar pra matar a fome De quem não tem nada pra comer Quando entrei lá na mata Recebi vaia dos passarinhos Os animais me olhavam Sentindo medo Fiquei quietinho Ouvi eles me chamando De matador frio e mesquinho É um homem que queima a mata Destrói a flora e nos desacata Matando até nossos filhotinhos Tentei falar Mas não me deixaram Me expulsaram Fiquei sem graça Volta para a sua casa Vai viver junto da sua raça Aqui não usamos droga Não temos armas e nem cachaça Tem muitos da raça humana Que até o próprio irmão engana Se prostitui derrubando a praça Aqui ninguém rouba o que é dos outros Não tem malandro nem trombadão Não temos muro nem guarda Ninguém aqui tem mal intenção Você é a fera mais perigosa Que reza e diz ter bom coração Tem muito homem pior que um bicho Não serve nem pra jogar no lixo Ainda fala que é cristão Voltei pra casa Já fiquei pensando em tudo aquilo O que eles falaram Nesse exato momento Pra me roubar bandidos Entraram Por eu ter pouco dinheiro Fui humilhado e me maltrataram Vamos voltar seu imundo Prepare a grana Seu vagabundo Foi o recado que eles deixaram Coloquei grade de ferro e aço Na minha casa Que crueldade Os animais estão certo Eles falaram a pura verdade A casa virou cadeia Vivo trancado por trás das grades Eu que sou justo Eu que sou bom Vivo aqui fechado Feito um ladrão E muitos ladrões vivem liberdade Caminhando sob as pedras Das colinas Entre os rios que fascinam Pelas trilhas do amor Sinto que alguém Passo a passo segue comigo É nessa hora que eu digo Obrigado meu Senhor Eu lhe agradeço Pela fé que me conduz No fim do túnel Onde a luz mostra o rosto do pastor Pastor de almas que ninguém julga estranho Me recebe em seu rebanho Meu guardião, meu salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Não me deixe Eu lhe peço por favor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Não me negue o seu amor Não tenho medo das correntes da maldade Meu barco na tempestade não foge da linha reta O meu barqueiro vem do ventre de Maria Não me atingem as bruxarias de nenhum falso profeta Se me atirarem no abismo da crueldade Nas muralhas da verdade buscarei meu protetor Aí serei escoltado por esse guia Conhecido por Messias, Filho de Deus Criador Jesus Cristo Não me deixe, eu me peço por favor Jesus Cristo Não me deixe, eu me peço por favor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Não me negue o seu amor Sempre fui um homem rico, tenho grana de montão As mulheres me adoram, me chamam de garanhão Cada dia uma mulher, mas eu não sinto cansaço Cada noite é uma gata que suspira nos meus braços Gosto de uma menina que só pensa no meu pobre Bonita igual a rosa, gente fina e muito nobre Confesso que essa gata é mesmo tudo pra mim Quando beijo sua boca, com sua voz meia rouca Ela vai falando assim Foi tudo, meu bem, foi tudo Você é o meu homem Foi tudo, meu bem, foi tudo Seu dinheiro no meu nome Foi tudo, meu bem, foi tudo Foi tudo, por favor Foi tudo, seu dinheiro no meu nome Foi tudo, meu amor Uma noite peguei ela e saímos no escuro Beijando e abraçando Encostei ela no muro A gatinha nesse instante Suspirou e ficou roxa Na hora que ela sentiu as minhas mãos As suas coxas Me dizia solução de amor e de paixão Eu sou tua inteirinha É só teu meu coração Confesso que essa gata É mesmo tudo pra mim Quando beijo sua boca Com sua voz meia rouca Ela vai falando assim Foi tudo, meu bem, foi tudo Você é o meu homem Foi tudo, meu bem, foi tudo Seu dinheiro no meu nome Foi tudo, meu bem, foi tudo Foi tudo, por favor Foi tudo, seu dinheiro no meu nome Meu amor Eu quero te desvir todas as noites Passar creme no seu corpo Te amar suavemente Eu quero te abraçar todas as manhãs Num beijo, sabor, hortelã Começar tudo novamente Eu quero te dar banho, meu amor Quero ser seu cobertor Pra sempre te agasalhar Quero ser o amor que você ama Quero ir pra sua cama Quero ir pra sua cama Quero ir pra sua cama e para sempre te amar Não sei sorrir, sem os seus beijos Sem seu amor, não sei viver Como é gostoso Como é gostoso te amar Pegar no sono Acordar abraçadinho com você Tomar café te namorando Olhar seus lábios, minha flor Imaginar que estou te amando Imaginar que estou te amando Em seus ouvidos cochichando Amor querido, imenso amor Eu quero te dar banho, meu amor Quero ser seu cobertor Pra sempre te agasalhar Quero ser o amor que você ama Quero ir pra sua cama Quero ir pra sua cama e para sempre te amar Não sei sorrir, sem os seus beijos Sem seu amor, não sei viver Como é gostoso te amar Pegar no sono Acordar abraçadinho com você Tomar café te namorando Olhar seus lábios, minha flor Imaginar que estou te amando Em seus ouvidos cochichando Amor querido, imenso amor Enquanto existir lá na roça Alguém trabalhando Na enxada, no arado, o trator Derramando o suor Com seus galos nas mãos Enquanto existir essa gente Na terra plantando Eu falo com toda certeza Que na minha mesa não faltará o pão Recebam irmãos lá do campo A minha mensagem Na voz desse meu coração Mando essa canção Pelas ondas do tempo Bendito é todo o agricultor Que planta o sagrado alimento Que Deus proteja as suas mãos E do ventre e do chão Colhe o nosso sustento Muito obrigado Meu irmão trabalhador Que planta com muito amor Com sacrifício e devoção Que Jesus Cristo te ilumine Que te proteja Onde quer que você esteja Em qualquer canto da nação Homem sem terra Seu trabalho é sem glória Sua luta sem vitória Não adianta reclamar Eu estou vendo sempre na televisão Trabalhador erguendo a mão Pedindo terra pra plantar Mas o chicote do carrasco Fala alto Você volta ao asfalto A procura de uma luz Não se esqueça Labrador Bendito homem É você que mata a fome É seu braço que produz Ele em Maneca Dê a sua moradia Com sem terra certo dia Que plantar ninguém deixou Porém a terra que negaram Ao João Ele jogara no caixão De quem a terra lhe negou Certa inchada Bem inchada Não tem terra Seu olhar é de uma fera Com vontade de atacar Mesmo com fome Ele diz com muito amor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ah, ah, ah Ah, ah